Por que é que algumas patologias são mais características de certas fases de nossas vidas? Algumas patologias são bem frequentes quando somos crianças, por exemplo, a amidalite. E algumas patologias também são frequentes em uma outra fase de vida, por exemplo, em idosos. É muito comum uma pessoa que apresenta Alzheimer. Porém, o que é que determina se uma pessoa idosa terá Alzheimer ou se uma criança terá amidalite? Até porque nem todos os idosos terão Alzheimer e nem todas as crianças terão ou tiveram amidalite. O fator principal que determina se terá uma coisa ou outra será a nossa percepção. É a nossa percepção que comanda a nossa biologia. Ela é muito mais forte do que qualquer outro fator externo, do que qualquer outro fator que possa ser direcionado ou tentando justificar essas patologias, esses acontecimentos. E eu diria até mais, esses comportamentos biológicos no nosso corpo. Então, por que é que as crianças não apresentam Alzheimer ou normalmente os adultos, os idosos, têm muito mais dificuldade de apresentar, por exemplo, um amidalite? Então, são patologias de diferentes faixas etárias. Por que é que acontece? São as percepções que são diferentes. Então, olha só, em crianças, as crianças são muito imediatistas, né? Elas não têm muito essa percepção de tempo. Então, se você fala amanhã, de repente para uma criança muito pequenininha, ou daqui um mês, daqui um ano, ou quando chegar o Natal eu te dou esse presente, ela não tem muito essa noção de tempo. Normalmente, ela acorda no dia seguinte e fala assim, hoje já é Natal? E, enfim, não tem essa questão de diferenciação de espaço e tempo. Por isso, elas são muito imediatistas. E o que acontece quando tem uma pessoinha ali que é imediatista? De repente, você está numa loja de brinquedos, só que estava só passando em frente, não estava programado financeiramente ou preparado financeiramente para ter um gasto ali com algum brinquedo. E a criança que, justamente, aquele brinquedo que custa, sei lá, 250 reais. E aí ela começa a ter as suas manifestações, os seus argumentos, né? Eu quero, eu quero, eu quero. E você fala assim, não, amanhã a gente volta. Ou no Natal eu vou te dar esse brinquedo. E a criança é imediatista. Ela não consegue visualizar isso lá na frente, essa recompensa. Não, eu quero agora, eu quero agora. E os argumentos dela, às vezes é o choro, às vezes é o... É só dizer, eu quero agora. Então, esse sentimento, essa percepção dela de que ela não está convencendo você, que ela não está conseguindo, através dos argumentos dela, te convencer. Claro que isso tudo não é lógico na cabeça dela, né? Ela não está pensando nisso. Ela apenas sente que não está tendo resultado o argumento dela. Mas tudo isso começa a manifestar um comportamento biológico para tentar conseguir melhorar essa situação, ou amenizar, talvez, um comportamento biológico no corpo, um comportamento físico. E isso pode manifestar-se como uma amidalite. E por que é que acontece isso com as crianças? Por que é que tem amidalite envolvida com algo que eu não consegui, que essa criança não conseguiu argumentar, não conseguiu se expressar claramente, né? Na cabeça dela se expressar claramente. Mas por que é que acontece isso? Porque a amígdala, ela participa também na estimulação das glândulas salivares, que aí é como se eu conseguisse aumentar o fluxo de saliva na boca e talvez engolir uma informação, ou talvez colocar para fora mais facilmente uma informação. Que é isso que ela está tentando fazer. Tentar colocar com mais facilidade, ser mais expressiva, ser ouvida, conseguir ter um argumento que convença esse adulto a comprar o brinquedo. Então, olha que interessante. É como se a gente pensasse num limão, aumenta o fluxo de saliva, né? Pensando na gente mordendo um limão, o limão não está aqui, mas aumenta o fluxo de saliva. Como ela está vivendo essa situação que, para ela, é muito intensa, o corpo também começa a ter comportamentos físicos que são relacionados ao que ela está vivendo. Então, tentando aumentar esse fluxo de saliva para poder ter uma resposta mais eficaz. E isso acompanha também todas as patologias que acompanham essa faixa etária, né? Das crianças. Então, sempre precede algo antes do início dos sintomas. Não surge do nada amidalite, não surge do nada uma dor de garganta. E assim, são todas as patologias que acompanham as crianças, né? Que são características das crianças. Sempre tem algo antes do início dos sintomas. Que envolve a percepção da criança. E os adultos? E os idosos, na verdade, né? Os idosos. Os idosos percebem, obviamente, um mundo diferente das crianças. Eles já têm uma experiência de vida, já têm toda uma vivência diferente. E aí, eles vão ter as patologias características dessa faixa etária também. Porém, não são todos os idosos que têm patologias. Tem muitos idosos que são muito mais ativos e têm uma vida muito melhor e aproveitam muito melhor a vida do que muitos jovens por aí. Então, olha que interessante. O que é que determina se um idoso pode ter uma patologia ou não? Ou vai desenvolver? Também é a percepção. É o modo como ele percebe, nessa fase da vida, a sua história, a sua vida, as coisas que estão acontecendo. E como nós citamos o Alzheimer, que é bastante característico nos idosos, e aí muita gente fala Não, é normal. Isso é coisa de idoso mesmo. Mas nem todo idoso tem Alzheimer. E o que é que levaria um idoso, por exemplo, a desenvolver um Alzheimer? O Alzheimer leva a um esquecimento. As pessoas... O Alzheimer leva a um esquecimento das suas histórias, das suas memórias, enfim, das coisas que estão acontecendo. E, inclusive, muitos idosos que são diagnosticados com Alzheimer esquecem dos filhos ou ficam com a lembrança antiga do filho que era pequenininho e já não reconhece esse filho que é adulto. Então, por que é que isso acontece em alguns idosos ou não? Olha, para ter esse tipo de manifestação, um conflito que é vivido pouco antes do início dos sintomas, um conflito biológico. E qual é esse conflito? É uma sensação também chocante, assim como foi lá para a criança, que é momentânea, né? Mas aqui no adulto, no idoso, será uma situação chocante, vivida de forma impactante, inesperada, mas que está relacionado a um contato que talvez ele não pode mais ter. A um contato que ele se viu decepcionado em não ter mais. Por exemplo, os filhos todos estão criados, estão grandes, já são adultos, todos casaram e, de repente, os que moravam mais perto dele começaram a ir para outras cidades, outros estados e ele se viu um dia, ele e a esposa, sozinhos. Entre aspas, né? Claro. Sozinhos é como se estivessem isolados, perdido o contato com a família. E aí, o que é que a natureza faz? O que é que a sua biologia faz para auxiliar nesse processo, para que ele não fique sofrendo tanto? A natureza bloqueia algumas informações, algumas memórias. Por quê? Se eu não lembrar, é menos doloroso do que eu ficar remoendo algumas situações. Então, olha só, o idoso com Alzheimer, ele apresenta essa manifestação e, normalmente, são os filhos ou quem está por perto, sofre mais do que o próprio idoso. Porque o idoso, ele não se lembra, ele acaba não se lembrando dessas situações que são marcantes e dolorosas. Então, a natureza faz isso, o que é a favor? É uma reação, é uma vantagem biológica. Justamente, se não lembrar, não dói. Então, o que a natureza faz? Bloqueia o acesso às lembranças dolorosas. Então, o que é que a natureza faz? Bloqueia o acesso a essas informações dolorosas. Então, percebem o seguinte, o que é que tem em comum as patologias referentes às crianças e as patologias referentes aos idosos, a essas faixas etárias que são muito diferentes. É uma única coisa. É a percepção. É a percepção que vai determinar se uma criança terá amidalite ou não, ou se um idoso terá Alzheimer ou não. E assim acompanha todas, todas as outras patologias nas diferentes faixas etárias durante o nosso processo de vida.